Música Mais de 20 pessoas foram presas e 60 veículos apreendidos em 5 bairros da zona oeste de Manaus. Foi a segunda fase da operação Pilar de Combate à Violência e ao Tráfico de Drogas. A operação foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Os bairros escolhidos foram Compensa, São Raimundo, Santo Antônio, São Jorge e Vila da Prata. Esta é a segunda vez que a operação é realizada na mesma zona por ser considerada a área de maior risco de violência. 400 policiais, entre civis e militares, participaram da operação, além de agentes do Departamento de Trânsito. O objetivo da operação é cumprir mandados de prisão, busca e apreensão de pessoas envolvidas a diversos crimes, principalmente ao tráfico de drogas e tentar diminuir o índice de criminalidade aqui na capital. Eu quero aqui destacar o trabalho da equipe da Polícia Civil, que iniciou esse trabalho, a Polícia Militar que continuou dando apoio e, em especial, o Poder Judiciário, que sem a colaboração dele nós não teríamos o sucesso. Durante a operação, a polícia apreendeu 25 quilos de drogas, entre macunha e cocaína, uma balança de precisão, além de munições e dinheiro. Ao todo, 23 pessoas foram presas, 10 em cumprimento de mandados e 13 em flagrante por crimes de tráfico, associação para o tráfico, furto e roubo. Nós estamos na rua, trabalhando diariamente para combater o crime e deixar a população do estado do Amazonas tranquila. Isso eu asseguro e a nossa missão será cumprida. Nas fiscalizações, o Detran recolheu 61 veículos com diversas irregularidades. Todos os presos foram encaminhados para o presídio da capital. Um dos suspeitos de roubar e matar o sargento de reserva da PM, Francisco Feitosa Gomes, foi preso. O crime foi no fim do mês passado, em Rio Preto da Eva, no interior do estado. Anderson Antônio Miranda das Chagas, de 28 anos, foi apresentado na manhã desta quarta-feira pela polícia. Ele é acusado de participar do latrocínio de um sargento da reserva da Polícia Militar, Francisco Feitosa Gomes. Em conjunto com a delegacia de Rio Preto da Eva, nós tínhamos os suspeitos, já tínhamos pessoas que estavam depondo, e fizemos análise de reconhecimento facial e chegamos nele. A gente, na residência da mãe dele, na proximidade da residência da mãe dele, do Anderson, nós o encontramos homisiado em um matagalro. O crime aconteceu no dia 31 de janeiro, no sítio da vítima, no ramal Manápolis, município de Rio Preto da Eva. Um segundo suspeito ainda está sendo procurado. Ele foi identificado como Jefferson Pires Gugel, o rato. O Jefferson Pires Gugel, ele furtou o próprio pai, ele fez a limpa na casa do próprio pai recentemente, não deixou um móvel lá, uma televisão, nada, deixou tudo. Por isso que ele estava mais para o ramal, porque na cidade de Rio Preto da Eva já estava saturado para ele. Anderson foi indiciado por latrocínio e, após os procedimentos cabíveis, será encaminhado para o sistema prisional do Amazonas. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro de Jefferson Pires Gugel, é só ligar para o Disque Denúncia, o número é o 181. E não se preocupe que sua identidade será mantida em sigilo. Um absurdo, né? No próximo bloco, o médico grava vídeo denunciando a falta de material durante cirurgia no Hospital Platão Araújo. A gente volta já. Música 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 Música